Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em abril estreou na TV Paranaíba o Balanço Geral Manhã. Dia 11 de abril estreou na TV Paranaíba a versão matutina de um dos programas mais populares da Record TV em todo o Brasil, o Balanço Geral Manhã. A novidade na emissora ganhou força com a contratação de Meri e Gervásio. A apresentadora começou sua carreira em Uberlândia, acumulou um vasto currículo, incluindo 14 anos na Record TV, em São Paulo, e agora volta às suas origens. A fim de que a jornalista e o novo programa fossem recebidos por todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o time de marketing elaborou uma estratégia de comunicação pautada em uma identidade que mistura a tradição com a inovação, remetendo ao começo de um novo dia e utilizando o regionalismo como caminho central, através de uma paleta de cores voltada ao nascer do sol e iconografias inspiradas no cotidiano do mineiro. Para intensificar a comunicação, também foram desenvolvidas ações internas e externas. Os colaboradores do grupo Paranaíba participaram de um café da manhã especial, para que conhecessem e celebrassem o novo programa. E o mercado anunciante foi presenteado com canecas térmicas personalizadas com a marca do programa, backbus e brindes personalizados. Com a finalidade de apresentar Meri e Gervásio à sua nova casa e telespectadores, a jornalista foi convidada a participar, em diferentes momentos da pré-estreia, de outros programas da emissora e rádios do grupo Paranaíba, que exploraram sua história, o que causou proximidade. Despertou curiosidade e, sobretudo, ativou o ar de expectativa e boas-vindas. Durante a campanha publicitária reforçada, foi elaborado um planejamento de mídia que nutrisse a rede social, com postagens e anúncios a fim de gerar um reconhecimento de marca e alcance relevante nesse início, de trajetória do programa. Pensando em impactar a jornada do público, investiu-se em OH em locais estratégicos e de grande circulação, e também em peças de backbus, o que resultou em ganho de força e repercussão por toda a cidade. Backbus e OH no aeroporto de Uberlândia. De acordo com o coordenador de marketing do grupo Paranaíba, Johnny Franks, as ações que cobriram com eficiência diversos públicos. Somadas à força da marca Balanço Geral, proporcionaram um terreno fértil ao novo programa da TV Paranaíba, cheio de oportunidades comerciais e conteúdo regional para os telespectadores. Dessa forma, a emissora reforça ainda mais a sua presença, como a maior grade de programação da região, em tempo e em variedade. Agora, a TV Paranaíba conta com 44 horas semanais de produção própria priorizando o telespectador dessa importante região do Brasil, numa área de cobertura superior a 90 municípios e um potencial de 2,9 milhões de habitantes. Nova programação TV Paranaíba, Record TV de segunda a sexta, 6 horas e 30 minutos, balanço geral manhã 7 horas e 15 minutos, manhã total 11 horas e 50 minutos, balanço geral 14 horas e 15 minutos, a hora da venenosa Minas 18 horas, cidade alerta Minas 19 horas e 20 minutos, Jornal Paranaíba aos sábados, 12 horas, Shop Car Show 13 horas e 45 minutos, balanço geral edição de sábado aos domingos, 8 horas, Brasil Agro 10 horas, Política Cruzada.